Oi turma, eu sou Diana Viscardi, esse é Gustavo Bugni, a gente vai se apresentar em duo na semana que vem, terça-feira, lá no Bourbon. Então, vamos tocar um repertório de músicas autorais, inéditas, também jazz, MPB, como por exemplo essa, que se chama Solidão, é do Tom Jobim e do Alcides Fernandes e é pré-Bossa Nova, saca só! Sofro calada na solidão, guardo comigo a memória do teu luto em vão, eu tudo fiz pra você e o resultado, desilusão. O dia passa, a noite vem, a solução desse caso eu cansei de buscar, eu vou rezar pra você me querer outra vez, como um dia me quis. Quando a saudade apertar, não se acanhe comigo, pode me procurar. Sofro calada na solidão, guardo comigo a memória do teu luto em vão, eu tudo fiz pra você e o resultado, desilusão. O dia passa, a noite vem, a solução desse caso eu cansei de buscar, eu vou rezar pra você me querer outra vez, como um dia me quis. Quando a saudade apertar, não se acanhe comigo, pode me procurar. Não se acanhe comigo, pode me procurar. Não se acanhe comigo. Não se acanhe comigo, pode me procurar. Não se acanhe. Pode me procurar. Não se acanhe. Pode me procurar. Não se acanhe.